Oi, oi, ô pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com a Naná. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? E, gente, hoje nós temos aqui uma nova torre do Roblox, que uma inscrita, gente, ela me desafiou aqui a jogar essa torre que se chama Torre Estressante. Então, hoje a gente vai ver aqui como é que é essa torre. Então, eu já vou esquipar aqui a primeira, porque, né... Então, vamos lá. Naná, você acha que é difícil ou fácil? Eu acho que é fácil, pelo que eu tô vendo. É, parece que é mais fácil do que Tower mesmo. É, mas eu acho que é mais fácil. É, é bem fácil, gente. Eu acho. Quer dizer, eu não vou falar muito, né, que vocês já sabem como é que é. Essa fase tem no Tower. Ai, meu Deus do céu. É, parecida. Na verdade, eu acho que é só inspirada, porque não é tão, tão igual assim. É. Tem uma fase bem diferente. Aqui, essa daqui não tem lá, eu acho. Aqui, aqui... É que não tem também como fazer tantas fases diferentes. Eu não acredito que eu já morri. É, é bem fácil. E o ruim é que não tem a barrinha pra ver onde é que tá, né? Morri. 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 Tá, gente. E o link do jogo... Eu acho que eu já falei que o link do jogo vai estar na descrição, mas eu tô falando de novo, porque eu sou esquecida. O que eu tô esquecida? Que desculpa, maravilhada. Onde você tá? Eu tô... Cheguei no azul de novo. No azul? Tô aqui também. Eita, socorro, gente. Calma. Tem que vir por cima, pra não bater a cabeça de panda. Não bateu a cabeça. Tá, a verde é no verde mais escuro, tá? Pra tu não errar. Aí eu vi ela, ela aparece. Porque não tem muito saber, assim. Quer dizer, dá, porque ele é um pouquinho altinho. Tudo bom. Você bateu a cabeça? Foi. Não, eu minutos atrás. Cuidado pra não bater a cabeça, ela. Vamos lá, gente. Será que eu vou conseguir ganhar? Será que ganha ponto? Acho que ganha ponto. Porque, pelo que eu vi, ali tem loja também. Ah, verdade. Tem fumaça, tem speed, gravidade. Luiz. E a gente pode testar um, gente. Se eu conseguir... Dineiros aqui. Dineiros. Deixa eu dar uma olhada. Gente, uma dica aqui, ó, pra qualquer tower que você for. Olhe sempre a fase antes de você começar a sair pulando que nem doido. Gente, eu não faço isso. Por isso que eu sempre morro. É, que tipo, tem gente que, tipo, só vai, sabe? Não dá nem uma olhadinha como é que é o resto da fase. Eu na vida. Que às vezes tu tá pulando, daí muda pra uma coisa completamente diferente. É. Olha, tem efeito aqui também. Tem? Tem, olha ali, lá no shopping. Do lado do shopping vai ter... Eu quero. Eu quero um depois, gente. No final do vídeo eu vou comprar um. Se eu tiver dinheiro, como eu falei, que é meio crítico. Tá, vamos lá. Tem quatro minutos. Gente, não acaba mais... Ah, cheguei no final. Nossa, agora... Gente, será que esse pulo vai dar certo? Deu. O que será que acontece? Vou apertar aqui. Ah, tá, ele aumentou. Ai, que legal, gente. E eu fui pro nível 1. Será que se eu skipar... É, se eu skipar, eu acho que eu já ganhei os pontos que eu tenho. Isso. Aê, bora lá, então, continuar aqui. Gente, que fase é essa? É uma fase rosa? Ela me sentiu que fiz assim, né? Tá até meio suspeito. Pois é. Ai, meu Deus, caí. Eu fiquei olhando pro chão, que é bem branco. Bem branco. Vamos lá, gente. Aqui. Tá. Gente, tá bem fácil, assim. Eu acho que vocês vão gostar bastante, porque é bem fácil. Pra quem não gosta de tower, porque acha muito difícil, essa torre estressante aqui não tá tão estressante quanto eu pensei que seria. É, eu também, pelo conto que você falou lá, pelo razar, que é assim. Torre estressante aí, o misericórdia, que é impossível, né? É. Mas é mais fácil, gente. É mais fácil. Quer dizer, ou eu que sou boa demais no tower. Aquelas. Ai. Ai, meu Deus, da mocinha. Nanazinha. Gente. Meu Deus. Eu me emocionei. Posso escapar, Naná? Porque eu não tô a fim de passar tudo de novo, porque eu quero ver as outras fases. Vamos lá. O que é isso, gente? Não, legal que essas torres diferentes, que a gente pode ver fases diferentes, né? Tipo. O que é isso? Uf. Uf. Faz o uf, Naná. Faz o uf. Faz o uf. 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 Vamos lá, gente. Tudo bom. Naná, você já passa o de mim? É claro, eu sou pró. Ai, gente. Convencida ela. Super. Super pró, Naná, né? Pro. Glamy plays. Glamy plays. Tudo bom. Vamos lá, gente. Aqui, pulhando. As cabeças de noob de novo, só que vermelha. Cabeça. Tá, amarela e cabeças de noob, gente. Estamos pulando as cabeças de noob. É o quê? Antes tinha uma amarela antes de eu gravar, gente. Vocês não viram, mas tinha umas amarelas aqui. Agora elas veem as vermelhas. Eu caí, mas eu caí na azul, pelo menos. Nossa, azul é muito fácil, gente. Essa azul sereia aqui. De novo, azul sereia. É, é verdade. Não, se eu morrer, gente, eu vou ficar muito triste. Só porque eu falei que é fácil. Vamos lá, gente. Aqui. Nossa, isso aqui parece me lembrou vermelho. Ai, meu Deus, caí. Nossa, eu vi. Essa vai dar pra você que você cai, Natasha. É bem assim, gente. Sério, eu tenho alguma coisa que, tipo, eu... Alguém fala que eu tô passando ou que eu tô, sei lá. Aí eu caio. Tipo, sei lá. Morri. Você caiu, você tá onde? Tô lá na verde água. Na azul sereia. É, azul sereia. Na azul sereia com esgoto. Eu vou esperar... Nossa, cara é bonita. Eu vou tentar passar enquanto você vai passando. Se você morrer, daí eu esquivo. Se você não morrer, aí a gente espera. Tá. Vamos lá, gente. Vamos tentar passar de novo aqui. Estou nas bolas... Nossa, essas bolas tinham muito erradas dessa cor, gente. Não fica legal. Olha, tô na roxa. Acho que... Ah, tô na última. Você tá na última? Terminei. Boa. Se quiser ativar aí, que eu acho que eu não vou dar tempo de eu chegar aí. Tivei. Ai, gente, eu vou esquipar. Boa. E ganha 100 pontos. No final do vídeo eu vou comprar um negócio, se eu tiver dinheiro. Quanto é que é um efeito? Deixa eu ver. Nossa, agora que eu reparei que eu tenho nome de youtuber. Olha o chat. Ai, eu não tenho não? Eu também sou youtuber também, ó. Não tenho. Não tenho. Gente, vamos lá. É 500 pra comprar uma caixa. Nossa. Que fase é essa? É. Essa aqui me lembrou, sabe, qual do tower? Ai, que ele laranja. Ai, nossa, eu odeio ele. Vamos lá. Olha, tem um roxo. Isso aqui é azul ou roxo, Naná? É. É. É o quê? Ai, morri. Pera, como é que passa? Então, se você que eu estou lá em cima, você morre. Se você ficar lá embaixo, você morre. Oxi, peraí, gente. Pera, 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 pera. Deixa eu passar aqui, aqui. Aqui, aqui. Boa. Ah, não. É só dar um pulinho, daí você não encosta. Ah, como assim? Tipo... Você dá só um pulinho. Isso. Aí você vai. Em primeira pessoa. É, melhor. Morri, check. Pera, que eu vou tentar passar de novo, gente. Isso. Foco, força e fé. Foco, força e fé. Força no pando. Tem escudo aqui, não? Acho que não. Tem mais. Nossa, é 700. 700, meu Deus. Ah, mas se é fácil pra passar, acho que consegue juntar rápido. É. Gente, eu não gostei dessa fase. Qual? Peguei um ódiozinho dela, gente. Peguei um ódio. Mas tudo bem. Ai, morri. Na verde, por falta de atenção. Ah, eu vou esquisar, gente. Vou esquisar. Eu não tenho paciência, gente. Não tenho paciência. Zero paciência. É um snob amarelo. Ai, meu Deus. Saudade. Vamos lá. Vamos nobizar. Vamos nobizar. Naná, sabe o que você é? Esse snob aqui. Tá me enxergando de você, Natália? Tô brincando. Nossa, sua veia. Aquela. Gente, é brincadeira, pelo amor de Deus. Oxi. Tá, essa verde... Tomou distraída, né? Gente, aquela verde é igual a verde esgoto. Verde sereia. Lembra aquela que eu caiu? Lembro. De novo? Verde marronzada. Verde marronzada. Tudo bom. Eu tô morrendo porque eu tô moscando, na verdade. Aham. Sim. Porque não era pra você estar morrendo. Então... Eu tô na primeira, segunda... Eu tô na quarta fase. Tô indo pra quarta fase. Eu tô... Pera. Tu tá onde? Oxi. Eu tô indo pra quarta. Nossa, eu tô indo pra terceira. Credo. Tá, pera. Azul é a mesma coisa. Gente, que fácil. Então... Isso daí é preto, Natasha? É azul? Gente, preto ou azul? Preto? É azul. Aquele azul bem escuro. Que é bem escuro, quase preto. Não, não é preto, não. Preto, Natasha? Preto é a cor da minha roupa. Esse não é preto. Existe um lápis que é um preto que é azul. Que quando você pinta, achando que é preto, mas é azul. Então é igual esse lápis. Uau. Tá, eu tô na laranja. E você? Cadê você? A Naná mostrou. Uau. Oi, tudo bom? Oi? Oi? O que que aconteceu? Tu caiu. É porque eu tava aqui. E aí aquele quadradinho ali me fez cair. Esse daqui, ó. Ai, de novo. Tudo bom? A Naná caindo duas vezes seguidas ali. Tá, gente. Vamos lá. Aqui. Ai, eu consegui enxergar. Eu também vou chegar aí também, Natasha. Eu vou te esperar, Naná, porque eu sou sua amiguinha. Que eu sou sua amiguinha. Vai, Naná. Ativa. Gente, será que não vai dar tempo de a gente comprar mais? Ah, gente, não vai dar tempo de comprar nada. Peraí, vamos ver o que que tem pra gente comprar. Pelo menos pra gente ver aqui no vídeo. Peraí. Tá, o efeito a gente não vai conseguir comprar. É. Então, eu vou comprar uma mola da gravidade. Eu vou comprar uma das duas. Nossa. Deixa eu ver. Ah, é igual a do Thor. É. É. O pulo não é tão pulado assim, mas eu acho que é bom. Gente, vamos aqui jogar essa última partida, então, com a mola. Eita, socorro. O ruim é que ela é mais lenta, né? Eu morri. Não me disse que perde. Ah, tá. Que susto. Se eu perdesse a mola, eu já ia ficar bem chateada, gente. Mas tudo bem. Ah, morri. Vamos lá, gente. Vamos tentar passar mais uma vez. É, eu também pensei que eu tinha perdido a mola. Mas não perde, não. Esse jogo assustando a gente. Aqui. Morri de novo. Morri de novo. Ah, não, gente. Desisto. Naná vem aqui do lado. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se inscreva no meu canal e no canal da Naná, que vai estar em descrição. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.